A plataforma que integra os debates públicos sobre marco civil da internet e proteção de dados pessoais teve 8.510 visitas e quase 31 mil visualizações. O debate sobre dados pessoais recebeu 194 comentários e o do marco civil recebeu 147. Os dois debates públicos foram lançados no dia 28 de janeiro pelo Ministério da Justiça. O objetivo é a construção colaborativa de um decreto para regulamentar o marco civil da internet e de um anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais no Brasil. Para participar é só acessar o endereço que aparece na sua tela.